Olá, eu sou a Viviane Vilela, esse é mais um Observatório Commerce Brasil. E hoje nós vamos falar de uma coisa que já me perguntaram aqui, se é coisa para grande, para pequeno. E eu resolvi convidar uma pessoa para desmistificar o que é isso, para que serve, como é que usa, que hora que usa, se usa todo dia. A gente vai conversar hoje com a Alicione Sonsini, que é o diretor de marketing da Vitex. Sonsini é um dos colaboradores do portal e-commerce Brasil, e os artigos dele são muito bem lidos e muito comentados. E aí tem gente que acha que isso é só para e-commerce grande. Sonsini, seja bem-vindo. E aí eu queria falar um pouco, Sonsini, antes de a gente começar dessa coisa de conversão, é papo para grande. Também tem um mistério aí também, que as pessoas acham que e-commerce é fácil, é só mais um canal, é só botar um site, né, assim. E aí depois pergunta, que eu não vendo, entendeu? Como é que é isso para você, assim, no seu dia a dia? Bacana. Primeiro eu agradecer a oportunidade, né. O e-commerce Brasil sempre inovando e fazendo coisa para trazer conteúdo para o e-commerce brasileiro. Então, acho que o grande mito que tem no e-commerce é que o e-commerce, ele evolui muito rápido, ele muda muito rápido. E alguns anos atrás, com muito menos concorrência, com custos de marketing bem mais baixos, era mais fácil fazer a roda girar. Então, há três, quatro anos atrás, você abriu uma operação, você acabava sendo muitas vezes pioneiro, não era tão difícil de fazer a coisa funcionar, mas o e-commerce evoluiu. E algumas vezes as pessoas parecem não ter evoluído, pelo menos a mentalidade delas... Na mesma velocidade, né. Exatamente. Então, o e-commerce é cada vez, fica cada vez mais difícil, como todo negócio. Sim, vai crescendo, vai amadurecendo. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ter algumas empresas, não somente a Vtex. Em todas elas, juntando todas elas, que não eram todas de serviço, teve varejo, teve indústria, teve um pouquinho de tudo ali. Eu cheguei a uma conclusão muito simples, que o dinheiro vem com o trabalho. Então, quanto mais se trabalha, mais dinheiro você ganha. Independente do segmento, do ramo, do que você faça. Então, o grande problema que eu vejo é que as pessoas acham que o e-commerce é um lugar onde você vai gastar pouco, trabalhar pouco e ganhar muito. Isso não existe. Então, essa falta de alimento de expectativa com as pessoas faz com que elas se decepcionem com o e-commerce, falam, não, o e-commerce que é ruim, não é o e-commerce que é ruim. É a mentalidade das pessoas. Exatamente, a mentalidade das pessoas de quando começam o e-commerce. Então, eu acho que esse mito precisa ser também desmistificado como uma conversão. Como qualquer negócio, o e-commerce é difícil de fazer acontecer, é difícil de fazer da dinheiro. A concorrência está muito acirrada, precisa conhecer muito do negócio, precisa trabalhar muito. Simples assim. Verdade. Então, esse é um ponto importante. E tem um ponto que eu também acho legal ressaltar, que é a parte do planejamento. Eu acho que a gente tem o brasileiro tem uma qualidade muito grande de sair fazendo as coisas e resolvendo enquanto está fazendo, que eu acho isso excepcional, acho isso importante para o perfil do empreendedor brasileiro. Por outro lado, se as coisas são fáceis, eles acabam planejando muito pouco. Então, como se tem muita oportunidade de abrir um e-commerce, abrir uma loja virtual sem investir muito, em reais, você acaba perdendo muito menos tempo se preocupando em fazer um bom planejamento. Verdade. E a taxa de mortalidade dessas empresas que abrem sem se planejar é muito alta, porque nenhum negócio funciona sem planejamento. Vai sem preparo. É verdade. Talvez isso que você está dizendo, Sonsini, é tão verdade que a maioria das lojas talvez não saiba aproveitar as grandes datas do varejo. E aí acaba se atrapalhando todo, vende o que não tem ou não sabe entregar. Como é que você orienta, por exemplo, vem aí a Black Friday, vamos dizer assim, que é a próxima grande data aí do varejo. Como é que se orienta isso na sua percepção que o varejo deve prestar atenção agora, não no dia 29 de novembro, por exemplo? Então, eu acho que o e-commerce, em português, é comércio eletrônico. E comércio eletrônico deriva de comércio. Sim. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante. Tem algumas pessoas, como eu dou algumas aulas, também faço palanças, as pessoas chegam para mim e falam, pô, eu queria abrir o e-commerce, mas eu não sei ainda o que eu vou vender. Não é desmotivando a pessoa, mas normalmente eu falo, ó, então para, pensa, vai trabalhar em uma operação, vai conhecer uma operação. Então, começa de uma forma diferente, não sai abrindo o seu negócio, porque se você não sabe nem o que você vai vender, que é o DNA do comerciante, é saber comprar, né, qual é o sortimento que ele vai ter, etc. Não adianta você sair querendo fazer alguma coisa que vai dar errado, né. Então, não é querendo desmotivar, mas comércio eletrônico deriva do comércio e quem não tem o DNA do comércio, tem muito, mas muito, mas muito mais dificuldade de entender isso. Exatamente. Então, é um ponto que precisa ser também desmistificado. Comércio eletrônico, eu falo que o e-commerce é um PDV online, né, é um ponto de venda online. Tem o PDV da loja física ali, que está o sistema acontecendo, e tem o PDV online, que é o e-commerce, é mais um ponto de contato com o cliente, dentre vários outros que existem. Sim, sim. Então, é muito importante entender isso, e também é muito importante conhecer as particularidades do comércio eletrônico. Outra coisa, assim também, Sonsini, que a gente ouve, e aí é para a gente entrar nessa coisa da conversão. Hoje é comum da gente ouvir, a pessoa está falando assim, eu quero, eu preciso vender muito. Eu vendi 10 mil, eu quero vender amanhã um milhão, e aí quando chega no final do mês, ele só vendeu. Como é que é a sua percepção nessa coisa do vender? Vender X, vender Y, como é que sobra no final do mês, para a gente entrar nessa pauta da conversão? Antes, acho que a conversão é muito importante, porque aumentar a conversão aumenta a lucratividade. Mas você precisa ter receita. E eu vejo alguns varejistas online com uma visão míope, de que aumentar a receita, simplesmente, sem olhar para outros detalhes, é importante. Então, o cara passar de um milhão de faturamento para dois milhões de faturamentos, ou de 500 mil para 600 mil, ou de 100 mil para 150 mil, é o objetivo dele. E, na verdade, é importante aumentar a receita, é importante crescer o seu faturamento, mas desde que seja uma operação financeiramente saudável. Então, eu já vi alguns casos de esse aumento gerar um círculo vicioso, que fez com que a empresa quebrasse. Então, uma empresa muito promissora, crescendo muito rápido, faturando cada vez mais, chegou um momento que não conseguiu mais se sustentar, porque tem uma fórmula muito simples, que eu olho sempre, que eu acho importante todo mundo olhar, que é lucro igual a receita, menos despesa. Essa conta... Ah! São poucos que fazem, né? São simples. E para aumentar lucro, aumenta receita e diminui despesa. Simples assim. É verdade. Parece simples, a conta é simples, mas é muito complexo. Então, não adianta só aumentar receita. Se você não tem o controle da situação, aumentar receita pode ser um problema. Sim. Vai vender muito e vai vender mal. Eu vejo querendo investir em marketing para aumentar a receita, aumentar a conversão e não pensar em todo o resto. E a infraestrutura por trás para sustentar isso não condiz com o que está sendo vendido. O Sonsini já me perguntou essa coisa da conversão, isso é só para coisa grande. Então, vamos desmistificar o que é conversão, como é que faz, como é que usa, serve para usar todo dia, é para grande, para pequeno. Como é que é isso? Então, primeiro que essa questão, talvez, do mito de que aumentar a conversão é coisa de gente, de e-commerce maior, de operação grande, isso não é verdade. É que aumentar a conversão dá trabalho. Dá muito trabalho. Não é simples. Também não tem assim hoje, assim, né? Exatamente. Falar, hoje eu vou aumentar minha conversão, não é um botão de aumentar volume do rádio. Então, as pessoas falam, poxa, não, mas é só para gente grande. Não, não é para gente grande, é para quem quer trabalhar, quem quer ralar, quem quer resolver. Tem uma série de ações simplórias ali, eu falo para algumas pessoas, por exemplo, o cara entrou na loja, escolheu um produto, botou no carrinho, fez todo o processo de compra, e lá no finalmente, ou ele emitiu um boleto e não pagou, ou o cartão dele foi negado por algum motivo, que não necessariamente é um problema, mas naquele momento foi negado, ou teve uma negativa de fraude. Então, tem três possibilidades de não ter uma compra que foi captada, ser aprovada. Qualquer pessoa pode tentar fazer um telemarketing ativo em cima daquela informação. O cara já perdeu um puta tempo no seu site, você já gastou dinheiro com ele, ele já gastou tempo dele com você. Já gastou dinheiro para trazer, inclusive. Pega um telefone, liga para ele, para entender o que aconteceu. Não precisa ser grande para isso. Simples assim. Faz uma foto diferente, com o seu celular que seja, testa uma outra foto do produto no site, você mesmo. Como é que pode colocar? Exatamente. Muda a descrição do produto. O pessoal, um dos fatores muito importantes, como que você aumenta a conversão? Você aumenta a conversão melhorando a experiência de compra. Como que você melhora a experiência de compra? Ajudando o cliente a tomar melhor a decisão dele. Como que você ajuda o cliente a tomar melhor a decisão dele? Fornecendo informação relevante para ele. Poxa, uma descrição de produto, o dono do e-commerce... Que não seja só aquela que vinha da indústria, por exemplo. Que é o que acontece, mas é muito comum o pessoal pegar da indústria, pegar dos distribuidores, jogar para dentro do e-commerce e acabou. Não coloca mais nada naquele produto. Exatamente. O consumidor vai entrar lá, vai ler não sei quantos M, X ou M, ele vai olhar uma informação ali que não é agregadora para ele. Verdade. Então, é um dos exemplos. Uma pessoa que comprou o seu produto, faz ela fazer um review, se ela gostou do seu produto, incomoda ela para fazer esse review. Também é uma ferramenta simples. Dá para você fomentar uma série de coisas com o objetivo de fomentar o aumento de conversão, melhorando a experiência de compra do usuário, melhorando o seu conteúdo, melhorando foto, melhorando o que for ali na sua loja virtual, trocando cor de botão. Então, mexendo em coisas muito simplórias que fazem uma grande diferença. Eu tenho um cliente, eu não vou citar a marca, mas a gente simplesmente colocou uma imagenzinha de um cadeado na página de carrinho, no botão finalizar o pedido, tinha uma imagenzinha de cadeado. Isso aumentou em 17% a conversão. Olha! Por uma simples inserção de uma imagem de cadeado no botão finalizar o pedido. Que isso não é um custo para você comprar uma imagem, sei lá, de dois, três mil reais, que é o custo de aquisição que as pessoas falam. Pelo contrário, se procurar cadeado no Google Imagens, vai ter um monte ali para você usar. Vai ter um monte que pode utilizar, que isso qualquer loja pode estar fazendo. Uma outra coisa assim, Sonsine, para, continuando essa coisa da, a gente já falou da imagem, a gente já falou da descrição do produto. Quando entra nessa coisa do dia a dia da operação, como é que usa isso para conversão? Então, o melhor jeito que eu acredito e que eu leio muito que as empresas conseguem trabalhar o dia a dia do aumento de conversão é com o famoso teste AB. Perfeito. Então, tudo que você fizer, tente fazer com o teste AB. Então, você vai mudar a descrição, não simplesmente muda. Coloca uma nova descrição usando o teste AB. Então, 50% das pessoas ficam em uma descrição, os outros 50% ficam em outra descrição. E você avalia, depois de um certo tempo, qual que está dando o melhor resultado. E aí, você deixa essa que está dando o melhor resultado e cria uma nova. Sim, sim. E coloca duas de novo e assim por diante. Então, o teste AB, ele é infinito. Ele nunca tem fim. Depende do quanto de braço você tem para executá-lo. mas o dia a dia é teste AB. É tudo que você pretende mudar ou acha que deve fazer ou que não deve fazer também. Muitas vezes você fala, não, isso não devo fazer. Pô, põe num teste AB, você pode ter uma amostragem, você pode configurar a amostragem do teste AB só para 5% das pessoas. Eu lembro de um caso da Netshoes que eu cheguei a ver uma homepage da Netshoes que se dizia ser a nova homepage da Netshoes que nunca entrou no ar. E que depois eu fiquei sabendo que era um teste AB e que estava para uma amostragem de X% das pessoas e ela não foi eficiente o bastante para entrar no ar. Perfeito, perfeito. Ou seja, você não precisa ficar com medo de expor a tua loja já que você está começando ou não e falar, mas todo mundo vai falar mal. Você pode definir o perfil. E tem ferramentas grátis de teste AB. Você tem o Google Optimizer, o Optimizer ali. Se você procurar teste AB no Google, você vai encontrar ali 3, 4 ferramentas gratuitas para fazer teste AB. Dá trabalho para instalar ferramenta? Dá trabalho para instalar ferramenta. Dá trabalho para monitorar? Dá trabalho para monitorar? Dá trabalho para pensar nas alterações e fazê-las? Dá trabalho. Mas tudo para aumentar a conversão, salvo o esforço das pessoas, pode ser gratuito. Pode ser gratuito. Sonsine, para a gente poder fechar essa parte, eu queria que você deixasse e aí para poder complementar eu já deixo um convite para vocês lerem todos os artigos do Sonsine no portal que vai completar o que a gente está falando. Mas eu queria deixar três dicas para as pessoas, além dessas que nós já falamos. Se tiver duas, deixa duas. Se tiver três, deixa três. O que mais pode ser feito dessa coisa para a conversão agora, por exemplo, até chegar a Black Friday? Legal. Eu vou falar de dicas práticas do que eu vi pessoas próximas que têm e-commerce executando e tendo resultado por isso. Perfeito. Então, uma ação muito simplória que fez a diferença em um dos varejistas que eu conheço é dar um desconto para a primeira compra. Então, você tem, na sua primeira compra aqui, você tem 10% de desconto. Mas antes do cara fazer a primeira compra, ele tem que deixar o e-mailzinho dele ali falando, coloca o seu e-mail aqui que você vai receber o seu cupom por e-mail desses 10% de desconto. Isso gerava uma captação de lead muito grande. Que é caro, a formação de base. Exatamente. Que depois poderia ser trabalhada para uma recorrência de compra. E também incentivava o cara a fazer uma primeira compra. Uma outra ação muito legal que eu vi era do uso de cupons nas entregas. Então, fisicamente, a entrega que está indo para o cliente, ele recebeu um cupom para poder fazer um desconto depois. A Juliana Flores faz muito isso. Toda a compra da Juliana Flores vem com o cuponzinho ali que você tem 10% de desconto na próxima compra. Isso incentiva. Eu já comprei novamente na Juliana Flores em vez de ir para uma outra floricultura porque eu tinha aquele incentivo do cupom de desconto. Então, isso é uma outra ação que é muito simples de se fazer. E eu já vi essa ação do cupom de desconto compartilhada. Então, lojas complementares. Então, uma loja de brinquedo com uma loja de bebê. A loja de brinquedo e a loja de bebê se uniram e nos pacotes da loja de brinquedo ia um cupom de desconto da loja de bebê e vice-versa. Bacana isso. Então, eles fizeram um sheriff e fizeram uma troca desses cupons para incentivar o ganho de base entre as lojas como eram produtos complementares e não tinham uma concorrência. Então, como essas, eu tenho no meu slideshare, slideshare.net barra Sonsine, algumas palestras com várias dicas como essa, além de artigos dentro do e-commerce Brasil com dicas práticas de como se pode aumentar a conversão. Lá nos Estados Unidos a gente tem lojas que convertem 14, 15, 16% e aqui no Brasil o pessoal trabalha com 2%. 2%, é verdade. E olha lá. É verdade. Então, a gente precisa aumentar a conversão não é caro, demanda esforço, inteligência, boa vontade. Como tudo. Como tudo. Como tudo. Mas é simples de fazer. É isso que eu queria. E aí é para a gente deixar bem claro porque ele ganhou o prêmio Reconhecimento Nacional que é o prêmio de vendas do e-commerce Brasil a 2013. Parabéns, Sonsine, merecido. Muito obrigada por ter vindo aqui com essa conversa e a gente fica por aqui nesse observatório e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.